Você manda! Então vamos fazer aquela, um ré maior aí, fazer um samba enredo. Esse samba enredo faz parte da história do Alvorada. Olha, olha ele falando. Há três anos! A minha alegria atravessou a minha coroa na passarela Fez um desembarque fascinante, o maior show da terra. Será que eu serei o dono dessa festa? Um rei no meio de uma gente tão modesta. Eu vim descendo a serra, cheio de euforia para desfilar. E o mundo inteiro espera, hoje é dia do riso chorar. Eu levei, levei o meu samba para a mãe de santo rezar. Quando uma olhada eu carrego o meu patoá. Eu levei, levei o meu samba para a mãe de santo rezar. Quando uma olhada eu carrego o meu patoá. Acredito, acredito ser o mais valente nessa luta. Hoje é o dia do mar. O bar é hoje o dia da alegria e a tristeza, nem pode pensar em chegar. Diga, diga, diga. Diga, 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 diga. A minha alegria atravessou o mar e ancorou na passarela Fez o meu seu amigo assinante, o maior show da terra Será que eu serei o dono dessa festa? Um rei no meio de uma gente tão modesta Eu vim descendo a cena, cheio de euforia para desfinar O mundo inteiro espera, que hoje é dia do riso chorar Eu levei, eu venho pensando a mamãe e santo rezar Quanto uma olhada com meu patoão Eu levei, eu venho pensando a mamãe e santo rezar Quanto uma olhada com meu patoão Acredito, acredito sempre nessa luta E com o mar é hoje um dia de quem? E a Bahia E a tristeza nem pode pensar em chegar Diga aí Diga, espelho meu Se é na avenida Alguém mais feliz que eu Diga, espelho meu Se é na avenida Alguém mais feliz que eu Diga, diga, diga Diga, espelho meu Se é na avenida Alguém mais feliz que eu Diga, espelho meu Se é na avenida Alguém mais feliz que eu Obrigada, obrigada, meus amores Daqui a pouquinho eu tô chegando pra cantar com vocês, viu? Eu espero, viu? Por favor Podemos ir nesse caminho? Vou, daqui a pouquinho eu pego vocês ali na Casa da Itália Pra cantar só uma mulher, só o refrão pra galera pegar? Agora Bota o La Maior aí na 3